Posso botar baixinho, vamos abaixar. Um, dois. Deus enviou Seu Filho amado Para nos salvar E pelo ar Na cruz morreu Por meus pecados Mas ressurgiu É vivo com o Pai Estar Porque Ele vive Posso crer no Amanhã Porque Ele vive Ou não Mas Eu pensei Eu sei Que a minha vida Estar Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo Estás E quando Enfim Chegará A hora A hora Em que a morte Enfrentaria Sem Amanhã Amanhã Porque Ele vive Tem Temer 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 Estar Meu Jesus Que vive Estar Temer Temer Obrigado.